Espassadores de congelamento são amplamente utilizados ao congelar alimentos. Mas como eles realmente funcionam para encurtar seu tempo de congelamento, que distingue os espaçadores da FreeStack? Basicamente, são duas maneiras pelas quais os espaçadores aprimoram o processo de congelamento. A primeira é que permitem com que o ar resfriado também tenha acesso à parte interna da carga sobre os pallets, extraindo o calor das caixas empilhadas. A outra é que facilitam o fluxo de ar otimizado no congelador rápido. Essencialmente, o ar escolhe naturalmente o caminho com menor resistência, e dessa maneira, a lei da natureza indica que a maioria dos fluxos de ar prefere se mover ao redor dos pallets e não por entre suas camadas. A FreeStack desenvolveu espaçadores com perfis abertos de até 50 mm, projetados para oferecer ao ar a menor resistência possível. Isso permite um maior fluxo de ar em contato com o centro das caixas empilhadas para maior extração de calor. A baixa resistência ao ar garante ainda que o fluxo de ar não seja bloqueado após os primeiros pallets, mas também alcance os pallets na extremidade oposta da câmera de congelamento com a maior velocidade possível. Isso não só diminui o tempo de congelamento, mas utiliza a energia operacional de maneira mais eficiente. Simplificando, a baixa resistência é igual à maior eficiência. Quanto mais aberto o espaçador, mais ar poderá extrair o calor da primeira à última caixa. Você certamente sabe que a carne contém até 75% de água, que se transforma em cristais de gelo durante o processo de congelamento. Quanto mais tempo o produto leva para congelar, maiores são os cristais e maior a ruptura das estruturas celulares da carne. Isso tem um grande impacto na capacidade da carne em manter seu suco, sua qualidade e, por sua vez, o seu lucro. Nossa tecnologia de ponta tem o poder de reduzir seu tempo de congelamento, o que reduz seus custos com energia, otimiza a utilização de sua planta de congelamento, tem menor impacto ambiental e, finalmente, melhora a qualidade de seus produtos. Melhore a sua eficiência de congelamento. Acesse freestack.net Acesse freestack.net